O Brasil não sair vitorioso na partida deixa o coração da gente vazio. Tal qual está ficando agora o estádio Mário Fico. Sabemos que o futebol, que o esporte tem dessas coisas, mas quem vem confiante na vitória deixa de me machucar realmente essas partes. Eu tenho um pedido de saúde para estar aqui em outras ocasiões, assistir o Brasil da Volta por Cima. Pena que não deu agora, porque seria muito bacana, as meninas do futebol brasileiro, que por duas vezes chegaram ao final de uma olimpíada e não conseguiram vencer. E que se vencesse aqui no próximo país seria muito importante. Mas não deu, fica o gostinho do quase, mas tudo bem. Hoje, 16 de agosto de 2016, nós estamos saindo aqui do estádio Mário Filho, Maracanã. Onde acabamos de assistir a partida de futebol pela semifinal Brasil e Suécia. O Brasil perdeu nos pênaltis por 4 a 3. 4 a 3 a favor da Suécia.